Bom dia, Thaís. Thaís, você sabe que é a primeira vez que eu tô falando aqui, divido a tela com um astronauta. Tô achando muito chique tudo isso. Chiquérrimos. Teria coragem, Soninha, de pegar uma viagem como essa? Teria. Você sabe que eu teria, Thaís? É mesmo? Teria. Teria. Esse é um sonho de infância, que esse eu gostaria de realizar. Então você vai... Chega, precisa de preparo físico, né? Você sabe. Você vai e depois me conta como que é, tá bom? Eu conto. A gente combina assim. Pra mim isso não serve, não. Eu conto pra você. Prefiro os pezinhos aqui, firmes e fortes na Terra. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, bem no finzinho da noite, o projeto de lei que mantém a desoneração da folha de pagamentos pra 2024, pra esse ano. Com retorno gradual do imposto a partir do ano que vem. Essa regra vale também pros municípios de até 156 mil habitantes. Essa votação ontem foi uma corrida contra o relógio. A relatora pegou um voo, foi correndo pra Brasília. Porque o Supremo Tribunal Federal havia dado um prazo do dia 11 de setembro, ou seja, ontem, pra que alguma solução fosse encontrada pelo Congresso. E aí, exatamente às 11h57 da noite, o projeto passou. Foi esse mesmo Supremo Tribunal Federal que, provocado pelo Poder Executivo, pela Advocacia Geral da União, disse o seguinte. A lei que foi aprovada pelo Congresso, prorrogando a desoneração até 2027, não vale mais. O Supremo entendeu que essa lei era inconstitucional porque a União não poderia abrir mão de receita sem indicar compensações. Mesmo com essa lei estando em vigor, desde 2011, alguém percebeu agora que ela era inconstitucional. Quando o Executivo quer arrecadar mais, se acha todo tipo de argumento. O fato é que essa página é virada e agora cabia ao Congresso encontrar a compensação pra 2024. Fala assim, olha Supremo, você queria que a gente indicasse qual é a compensação? É essa aqui. E aqui, olha, deram um jeitinho. O texto aprovado ontem diz que a apropriação pelo Tesouro Nacional, daqueles valores esquecidos em bancos por pessoas físicas e jurídicas, tudo valorzinho pequeno, mas somados, batem na casa dos 8 bi, será considerado para o cumprimento da meta fiscal. Tem muita gente, inclusive o próprio Banco Central, dizendo que isso não pode ser feito dessa forma. Mas foi essa a solução. Os destaques agora a essa lei serão botados já já, às 9 da manhã, pela Câmara dos Deputados, no esforço concentrado, porque a partir da semana que vem não teremos mais Congresso até o segundo turno das eleições. E aí, passando pela Câmara, o projeto deve ser imediatamente sancionado pelo presidente Lula. Um monte de coisa, complexidade, vai, volta Supremo Congresso. Você está se perguntando como é que isso afeta a minha vida. Afeta. E, para pior, se você trabalha num dos 17 setores que, a partir do ano que vem, terão a tributação aumentada gradualmente, são aqueles que mais empregam na economia do Brasil. Vou citar só alguns aqui. Construção civil, que emprega a gente de monte. Call centers, também multidões trabalham nesse setor. Produção de proteína animal, indústria têxtil, transporte rodoviário, ferroviário, transporte urbano. Só citando alguns. Saiba que o seu custo para a empresa em que você trabalha vai aumentar a partir do ano que vem. É por isso que tanto apelo foi feito para que essa decisão não fosse feita dessa forma. Onerar a folha de pagamento é bobagem, porque se não fecha a conta da empresa, é claro que tem corte de gente. Tem demissão. Num momento em que o aumento do nível do emprego do Brasil está levando o nosso PIB para cima. Parece que a gente aqui está sempre jogando contra, não é? Ai, ai, ai. Então, é isso. A partir de agora, o projeto segue para a sanção do presidente da República. E a partir do ano que vem, até 2027, a gente vai nessa escadinha, retomando a carga completa no pagamento dos impostos sobre a folha de pagamentos desses setores que mais empregam no Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.